Porta de escola cheia para o primeiro dia de aulas na rede municipal de ensino na zona urbana de Uberlândia. E como é de se imaginar, não foi muito fácil acordar cedo hoje. O descanso foi bom, mas o retorno é mais difícil, né? Eu só precisei de duas vezes acordá-la, né? Na segunda ela já acordou. Antes, no entanto, fosse essa a dificuldade dos alunos na zona rural do município. As aulas aqui começaram ontem, mas dizer que começaram é só modo de falar. Na escola Olhos d'Água, por exemplo, por conta de problemas de transporte, os alunos não tiveram aula na segunda-feira. Nós só viemos cá mesmo porque tinha que vir, porque não tivesse aula nem aula, né? Nós viemos cá que é à toa. E hoje as coisas não foram muito diferentes. O filho de Andréia, pelo segundo dia, não teve quem o transportasse. Não foram lá em casa pegar o meu filho, né? Nem ontem, nem hoje. Tive que trazer meu filho hoje, não sei quem é o motorista da van. E ela não estava sozinha, porque muitos pais tiveram que levar eles mesmos os filhos. Hoje também é a mesma coisa. Não passou, eu vim trazer, né? Na escola. Nós tínhamos motorista aqui de 10 anos, 20 anos. Ontem à noite, minha filha estuda na cidade, 8 horas da noite, motorista caçando pessoas para levar para a escola. E a situação ficava ainda pior quando se observava a regularidade dos carros que levavam os alunos. Placas comuns quando deveriam ser vermelhas. Elas também eram de outras cidades, quando a lei determina que sejam de Uberlândia. Isso indica que os veículos ainda não foram vistoriados pela prefeitura. Este com placas de Uberaba tem cerca de 15 anos de uso. Antes, os carros poderiam ter, no máximo, 9 anos de uso para serem incluídos no sistema de transporte escolar municipal. Quando questionados, os motoristas não tinham muito tempo para falar. Estou atrasado, preciso pegar os alunos. Procura o sindicato lá, a associação que eles falam para você, ok? Já são quase 7h30 da manhã e os alunos aqui da escola municipal Olhos d'Água ainda não entraram para as salas de aula. Eles estão ali, ó, no pátio. Isso porque boa parte deles acabou atrasando. Muitas zonas chegaram atrasadas aqui na escola nesta terça-feira. E lembrando que na segunda-feira já não houve aulas justamente por conta de atrasos na entrega desses garotos. e garotas. A Secretaria de Educação não tinha informação sobre a regularização desses veículos. Mas, pelo menos sobre o primeiro dia de aula na zona rural, informou que ainda há um período de adaptação da nova empresa, que assumiu o transporte dos alunos. Mas que a antiga cooperativa também tem atrapalhado os trabalhos atuais. Em algumas escolas, aconteceu que a antiga contratada, a Copaz, né? Alguns motoristas intimidaram os motoristas da nova contratada, da MTGO, e têm dificuldade de trabalho. E a